Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de logaritmos e nessa aula nós vamos ver um pouco da definição de logaritmos. Então olha só, a gente viu na aula anterior de onde surge a motivação de se criar o logaritmo, certo? Agora o que a gente vai entender aqui? Nós vamos entender qual é a definição analisando a forma logarítmica e a forma exponencial. Então olha só, nós temos aqui o logaritmo de n na base b igual a x e aqui nós temos a forma exponencial que é b elevado a x igual a n. Primeira coisa para a gente começar a se entender, a gente tem que saber quais são os nomes. Isso aqui é mega importante, tá? Quais são os nomes que a gente tem aqui? Logaritmo, tá? Na forma logarítmica a gente tem o nosso n, que é o que está dentro do logaritmo aqui, tá? Esse daqui é o nosso logaritmando. B é a nossa base, eu já coloquei aqui como b para te memorizar fácil, né? b de base. O resultado dessa operação aqui, que é o valor x, esse cara aqui é o logaritmo. Cuidado, às vezes o pessoal troca o nome desses dois, se confunde, inverte as coisas e dá errado. Na forma exponencial é mais fácil, né? Isso a gente já sabe. O n que está aqui é a potência, é o resultado. b que está aqui é a base, base é a base dos dois lados. E x é o nosso expoente, é muito mais trivial saber quais é a nomenclatura de uma exponencial do que do logaritmo. Então lembra, n aqui é o logaritmando e o resultado que é o logaritmo. Bom, da definição o que você tem que saber? Eu tenho uma frase aqui que você precisa memorizar, tá? Memorize, a que número x eu elevo b para chegar em n? Se tu deburar essa frase aqui, tu sabe a definição de logaritmos. Como é que é que funciona isso? Nós temos aqui, logaritmo de n da base b é igual a x. Então, a que número x eu elevo b para chegar em n? E faço essas flechinhas aqui. Então olha só, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter b elevado a x que é igual a n. Simplesmente isso, tá? Então, o que a gente diz? Daqui, dessas setinhas, nós vamos transformar um logaritmo em uma exponencial. Então isso aqui é bem legal de a gente memorizar para ser bem fácil. Em geral, gente, os exercícios de logaritmo utilizando a definição são muito fáceis, tá? Vamos te dar um exemplo aqui rápido. Logaritmo de 8 na base 2. Quero saber qual é que vale isso. Bom, primeira coisa, tu coloca um x do outro lado, porque o logaritmo é o resultado, é isso que tu quer saber. Em sequência, o que tu faz? Tu coloca as flechinhas. Aqui, número x eu elevo 2 e chego no 8. O que a gente já sabe? 8 é a mesma coisa do que 2 elevado a 3. Resolver exponencial é com a gente mesmo, né? Isso aqui é a parte fácil. Corta as bases que são iguais e nós chegamos em x igual a 3. O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Certo, gente? Então, da definição, o que vocês têm que memorizar? Lembra que nós temos uma forma logarítmica e uma forma exponencial. E para tu transformar uma na outra, é simplesmente tu lembrar da frase. Aqui, número x eu elevo b para chegar em n. Tá? Se tu souber os nomes direitinhos, isso aqui vai ficar muito, muito, muito fácil. Em sequência, a gente assiste a alguns exemplos, né? Bem simples para a gente começar a aplicar a definição, tá? E, enfim, vamos lá para a parte dos exemplos. Até logo!